Música Boa noite caldeirão, boa noite caldeirão E no Klebek eu venho como o Jahuli Pra acabar com esse mano aqui, cê não é onger fool Desculpa, você vai tentar de todas as maneiras Mas todas as suas formas te levam a tomar no cu E mano, comigo você sabe que é seu fim Porque eu sou o meio, mas também sou o final Eu posso ser todos que acreditarem em mim Mas eu também posso ser a porra do teu funeral Na hora que você disse que eu ia tomar no cu Cê veio falando que era tal Yondertool Amigo, não anda de skate Eu vim de Yondertool pra dar um soco de Undertake Não sei se você pega, você veio falando Que eu ia tomar no cu, falando, improvisando Amigo, cê manda mal E você vai tomar no sul Do seu membro corporal Eu acho que esse cara tá de toca O sul, seu, tá aí na sua boca Eu vou te mostrando, sabe que aqui eu te calço O soco do Undertake, igual ele, cê é falso Não sou falso não, amigão Falso é você Sabe por que eu faço verse aqui, cê vai se foder O sul tá na minha boca Rima reveria Então te apresento Vem aqui, via guerra fria Amigo, amigo, amigo Eu vou te mostrando certo o que é que é aprimoração Tu sabe de onde eu vim, seu cuzão O sul não tá na tua boca Porque tá aqui no meu coração E tava bem Você falou que o coração tá no sul E pega o seu sul E enfia no seu cu Não sei de onde cê é E mando cê tá sem sorte Não sei onde cê nasceu Mas é o local da sua morte De verdade, Caldeirão Pode fazer muito barulho pra essa batalha aí, mano O bagulho foi chato Esse bagulho aqui não é um velório não O centro tá vazio Mas nós tá aqui Barulho pra nós de novo aí nessa porra, caralho Vocês ouviram as imas, certo? Por ordem de rima Muito barulho Quem gostou das imas do Dubai Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Neres Mulheres, suas áreas e tudo que vai Volta! Tudo e te acabou, é? Deixa eu deixar a vibe pra eu... Bota! Deixa não, no bote, deixa não, e com o rosto? Bota vibe! Ei, levanta a mão, quem já vota a mão, Marcha tudo o posse? Edu, vai, deixa a garota não, irmão O cacepa! Vai, gordão! Você tá sem nada de verdade pra eu morrer! Bora, calção! Vai, gordão, caralho! Bora, calção! Vamos, gordo! Vem, cara, é a vibe! Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Então levanta a sua mão pro bote cê não levar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pega do centro, fica feio pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E mais em 3, 2, 1, que é bom Eu faço de improvisação, aí é caldeirão Sério que esse é o atual campeão Que vem falar do sul e manda tomar no cu Pra ganhar estudante cê vendeu alma pra Belzebú Só se foi papo reto, Jão, de improvisação Sabe por que agora a sua cara vai no chão? Que eu não vim da baixada fluminense E defendeu o título, você tomou o demônio Guarulhense Mas só um campeão que conhece outro campeão Esse aqui não é não, porque desmerece o cinturão Mando pro caixão, porque teu freestyle é um arrombado Eu falo do sul, eu queria que eu falasse de quem? Parceiro do campeão e do prato? Não entendo É claro que eu não vou falar Tem muita coisa melhor na vida pra mim me importar Então calma aí, que aqui eu não vou ter dó Vou meter meu Nike no cu do porquinho rabicó Eu sou um baba ovo, tá vendo só? Ele falou de cu de novo Ô cruzão, acabo com a sua esperança Aê, valeu Dereck com trança Eu vou te matar, cê sabe muito bem que eu faço free E é pra somar, tu tá ligado? Eu faço minha função É porque eu intuei este ovo, já este gordinho não Foi o melhor cabaço, depois de me chamar de prado Bateu no meu braço, amigo, eu intercalo Agora você vai tomar um pau Com a carinha de São Paulo Eu tô escutando isso, além Além de parecer, tu vai usar as rimas também Tu é um baita de um cuzão Por que que tu não cria a tua própria improvisação? E aê, parça, diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos, para quem gosta das rimas do Dubai, né? É o Dubai, mas com respeito, não é? Trapado gordão, não é?